A CIDADE NO BRASIL 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 Em baixa rotação Tu nem sente a troca de marcha E em alta rotação Ela fica um pouco mais agressiva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma das coisas que eu notei é que tanto pressionando para cima o pedal de marcha quanto para baixo, o Quick Shifter recebe a sensibilidade no aplicativo. Ou seja, se eu quiser trocar para baixo, a princípio, né? Vamos verificar mais a fundo essa questão. Mas se eu quiser trocar para baixo, eu troco, ele corta. Se eu quiser trocar para cima, ele corta também. Então eu não sei se é algo saudável, digamos assim, para motor e para o próprio Quick Shifter fazer a troca de marcha na redução. Mas vamos... vou me aprofundar mais nessa questão aí para saber se ele pode também ser usado tanto para baixo quanto para cima. Tchau. 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 Tchau.